Caiu de paraquedas aqui no canal, curta, comenta e compartilha. Não esquece de ativar o sininho, toda quarta-feira, 19 horas, tem um episódio novo. Jorginho, você está à frente, como já esteve, está hoje à frente da Secretaria de Fazenda. Essa é a terceira vez, perdão. Essa é a terceira vez que o secretário... Na Fazenda, segunda. Segunda. Igual. Na Secretaria de Fazenda, Secretaria de Fazenda que lida com arrecadação, controle de finanças, você falou a questão do IPTU. Para quem acha que Secretaria de Fazenda cuida de cavalo, vaca, boia no canal aqui em cima, não é na gente. Eu queria que você falasse um pouco como é estar à frente de uma secretaria, que é importante, porque lida com dinheiro. Tudo com dinheiro a gente sabe que é importante e é complicado, porque uma deslizada você cai para fora do negócio. E quais são os desafios? Bem, você, contador, não é uma exigência ser contador para ser secretário de Fazenda. Acho que você tem que ter um bom contador, e nós temos. Galera lá é top. Se você está com a sua vida sossegada na iniciativa privada, não inventa de aceitar esse convite não, que é rabuda. Furada. É dez anos depois, você acha, agora está tranquilo, dez anos veio a cartinha na nossa porta. É uma desgraça. E é uma secretaria para dizer não. Tem que dizer não. Tem que dizer não. Tem que dizer não o tempo todo, o tempo todo. Por que tem que dizer não o tempo todo? Porque todo mundo quer fazer tudo. Essa gestão, vocês estão vendo, é uma gestão acelerada. Então, assim, a Secretaria de Obras está tocando obra e quer mais, quer fazer mais. A Secretaria de Educação está lá na dela também e quer fazer mais. O meio ambiente está dando show. Pô, bandeira azul. E a assistência social também está lá com a moeda. Está todo mundo... A saúde está, pô, reformando aqui a... O BS quer fazer... Não dá, gente. Não dá para tudo. E eu até brinquei com eles aí, os que eu ouvi ali, essa frase, que eu achei perfeito. Prioridade é uma palavra que não aceita plural. Se você colocar o S, ela some. Ela some, ela desaparece. Se você for na minha sala qualquer dia, tem um monte de processo lá em cima. Por que eles estão parados lá? Porque eles são prioridades. A hora que alguém pedir uma prioridade, um daqueles processos ali, ele vai andar. Enquanto ele não tiver uma prioridade, eles vão ficar lá. Então, assim, são muitos desafios. Ter uma equipe que você confie, ter uma equipe que, pô, dedicada a estudar. Porque não dá só para você estudar. Eu posso dizer, assim, eu não me orgulho, me orgulho mesmo, tenho um prazer dizer que, assim, eu já estive lá no balcão tirando IPTU, eu já fiz o ITBI, eu já fiz contabilidade, eu já preenchi a nota de empenho, eu já atendi o contribuinte, já fiz isso tudo aí. E me sinto confortável de trocar ideia com o funcionário que está fazendo isso hoje. Pô, cara, não faz assim, não. Faz aqui que eu já fiz, já fiz errado essa vez aí. Não erra que nem eu errei, não. Vamos acertar junto. E digo para eles, ó, se alguém errar na equipe, é culpa minha. Se acertar, é mérito nosso. Parabéns, vida que segue. Então, assim, se você não tiver um time, e a gente tem um timaço lá na secretaria, vai dar errado. Se você não estiver jogando com o time, se você não tiver afinado com o time, vai dar errado. Seja que secretaria for. Mas na Fazenda, como pega receita, pega despesa, pega Ministério Público, pega Tribunal de Contas, e é social, e é não social, e se difícil, e se... Tem um puta, é muita prestação de conta, velho. É muito. Então, o pessoal ali da prestação de conta ali, Aline, o Luizinho ali, que estão mais focados nisso. Registro básico. Mera coincidência, tá? De 2015 até 2020, o município teve com o calque sujo full time. É mesmo? Full time. Não teve nenhuma brecha. E não conseguiu entregar nenhum relatório do Tribunal de Contas em dia. Zero. A gente fez isso em seis meses. É mesmo? Então, tudo em dia, limpamos o calque, cumpre a praça. Mas eu sou chato. Ó, gente, mês de novembro eu vou fechar no dia 8 de dezembro, tá fechado, eu quero tudo pronto, enviado. Pô, Jorginho, mas dia 8 é feriado na cidade. Eu vou fazer isso no sossego e no meu lar. Eu vou entrar lá, apertar o botão e pum, tá bloqueado, ninguém faz mais nada. Então, no dia 7, adianto que vocês tenham que adiantar, porque vai fechar. Aí vai fechar, ele sabe que é assim mesmo, eu vou lá, fecho. Ah, mas ficou ponta pra trás. Faz de dezembro. Ficou ponta pra trás, perdeu. E aí a gente faz andar, assim. E não precisa, porque o meu time não tem essa treta. Eu falo, tal dia, ó, chefe, tá pronto, acabou. Então, eu agradeci imensamente. Sem vocês, eu não seria ninguém. Ó, desde que era hora, né? Por isso tá chovendo. Tchau, tchau, tchau.